Cara, eu queria entender como que tudo começou, como que o fisiculturismo apareceu na tua vida e como que tu se tornou o Eduardo Corrêa que hoje a gente tem orgulho de chamar de brasileiro. Cara, essas histórias elas estão um pouco frescas na minha cabeça porque eu tô escrevendo um livro, sem dar muito spoiler, mas é um livro que eu acredito que vai se chamar Like a Human, que é justamente o oposto de como a galera me conhece, Like a Machine como uma máquina, é justamente mostrar o lado atleta, o lado humano, como que eu conheci o esporte, como que eu entrei, como que eu caí nesse mundo, né? Que eu acho que é como as pessoas realmente têm dúvida, né? Porque, cara, hoje ser fisiculturista até tu consegue olhar pro Ramon, olhar pro Rafa, olhar pros meninos, pras meninas e ver que existe um mercado por trás disso, existem as feiras, existe a própria mídia, as redes sociais, tudo, né? Mas na minha época, cara, tinham poucas referências. Eu lembro que meu pai, ele... Eu sou de uma família onde meu pai e minha mãe são funcionários públicos e tanto meu pai quanto minha mãe vieram da... Minha mãe veio da Roça e meu pai veio da Barra do Aririú ali, ele vendia berbigão na BR-101. Então, assim, pra eles, cara, o funcionarismo público, o trabalho é o significado de sucesso, de estabilidade. Então, eu acho que é isso que eles deslumbram pra um filho, né? Que eles vão fazer tudo na cronologia. Naquele passo a passo típico, né? E não foi diferente. Eu tive um bom estudo, estudei em uma boa escola. Era um bom aluno, tanto eu quanto meu irmão. A gente somos dois. Fiz faculdade. Eu passei na Federal em 2000 pra Engenharia de Aquicultura. Caraca. Acabou que não deu muito certo, mas o meu irmão, ele se formou. Virou mestrando, doutorado. Hoje, ele trabalha como um pesquisador na Ipagre. Então, assim, ele seguiu carreira nisso. Mas eu, cara, acabei indo me aventurar no fisiculturismo. Eu era um cara que eu não era muito contente com o meu corpo. Eu entrei na musculação porque eu jogava futebol. E eu entrei com um grupo de amigos. Mas tu era secão. Cara, eu era um falso magro. Eu era magro, bem magro, mas eu tinha aquela barriguinha mole, assim, sabe? Sei, sei. E aí, cara, eu... Era meio complexado, pra te falar a verdade. E eu entrei na academia porque eu não... Sabe, cara, eu lembro que na escola a gente fazia... Fazia uns passeios de escola. É até meio ridículo falar isso. Mas era o que acontecia pra um menino de, sei lá, 15, 16 anos. E quando a gente ia pra algum lugar que tinha piscina, coisa assim. Cara, eu não tirava camiseta, velho. Eu tinha um complexo. E era bobagem porque... Tu tinha um corpo normal. Normal, pô. Normal eu jogava futebol. Eu era bom, jogava futebol. Eu era magro. Minhas roupas, assim, enquanto adolescente. Eu era um cara magro. Só que eu tinha uma barriguinha. Me achava um pouco complexado por alguma razão. Não sei. Talvez por alguma brincadeira ou por algum... Eu não sofria bullying, pelo contrário. Mas eu lembro que eu tinha uma extrema vergonha, assim. E quando eu entrei na academia, cara... Eu fiquei... Eu entrei com um grupo de sete amigos. Só que é muito engraçado porque existiam quadros. Na época, a academia era a sala de musculação. Não era uma academia como é hoje um clube. Que oferecem várias modalidades. Era uma sala de musculação com fotos de bodybuilders na parede. Revistas de musculação com aqueles caras fortes do Olimpia. Só que aquilo impactava em mim, cara. Muito mais do que nos meus amigos. Eu lembro que eu chegava pra eles e falava assim... Cara, olha aquilo ali. Ele falava... Ah, eu já vi, pô. Mas, cara, tu não... Tu não quer ser. Tu não sente aquilo, cara. Tu não gostaria de ter o corpo. Ele falou... Tá maluco, cara. E eu falava... Meu Deus, cara. Eu dava tudo pra ser assim. Aquilo ali, cara, gerava em mim uma obsessão que eu não conseguia ver nos meus amigos. E não só isso. Quando acabava o treino, a gente tinha uma fichinha que a gente cumpria. E no final, cara... No final, entrava aquela resenha. Tipo, a gente ia pra uma máquina e falava... Ah, vamos ver quem consegue... Botava lá o peso inteiro, assim. E falava assim... Ah, vamos ver quem consegue tirar do lugar. E aí, a galera não conseguia tirar do lugar. Eu ia lá e fazia repetições, cara. Então, assim... Além da obsessão que eu tinha por aquilo... Eu era impactado por aquilo. Eu tinha aptidão também. Eu tinha muita força. E aí, aos poucos, eu já fui chamando a atenção da galera mais velha. Na academia. Falei, pô, esse moleque aí... Não sei não, cara. O novinho aí. É. Eu lembro que eu tinha quase 40 de braço quando eu entrei na academia, cara. Tudo bem que não era um braço denso, musculoso. Mas era um braço já grosso, assim. Então, assim... Eu lembro que eu acho que era 37. E era o meu nome na academia. Eu era chamado de 37. Por quê? Por causa do tamanho do braço. Ah, tá. E aí, cara, eu olhava pros caras e eu ficava assim... Pô, imagina, molequinho, tinha 14 anos de idade. Falava assim... Aí, um cara... Ah, eu tenho 41 de braço. Falei, caramba. Eu olhava pro braço dele e falava assim... Cara, 41... Eu olhava pro meu... Como que ia ter 41 de braço, cara? Até o dia que eu tive 41, falei... Cara, só isso? E eu queria mais, queria mais, queria mais. Obcecado, mano. Eu era obcecado, cara. Obcecado. Só que o mais interessante, que o que me fez entrar na academia... Era o desejo de... De poder tirar a roupa, tirar a camiseta e me sentir bem. Só que a partir do momento, uma vez que eu tava lá... Eu fiquei apaixonado pelas coisas que me... Que me... Que me... Como é que eu vou te falar? Pelo processo em si. Pelo ambiente, pelo processo, pelas coisas que me circundavam ali, cara. Eu não tava mais me importando em um dia que eu for pra uma piscina de tirar a camiseta. Eu tava mais preocupado se eu tava conseguindo evoluir no treino. Se eu tava conseguindo performar. Se eu tava conseguindo... É... Evoluir. Tu se apaixonou pelo processo, cara. Eu acho que esse é o grande segredo, cara. Porque hoje eu vejo, por exemplo... As pessoas entram numa academia e elas perguntam assim... Edu, em quanto tempo tu acha que eu consigo botar o shape? Edu, em quanto tempo isso? Em quanto tempo aquilo? Eu queria ficar com a barriga da Graciane. Ah, eu queria ficar com o braço do Schwarzenegger. Enfim. Eu não, cara. Eu não tava preocupado com o resultado final. Eu tava preocupado com o que eu precisava fazer. Eu sempre... Eu acho que isso era uma mentalidade já... Que obviamente que era... Era feito de forma instintiva. Mas eu acho que é isso que fazia eu não desistir. Daqueles sete amigos. Foram desistindo todos, cara. Todos. Teve um que sobreviveu até um pouco mais e depois saiu também. Aí ficou só eu. E aí o instrutor da tarde... Ele que nos instruía quando a gente entrou na academia... Ele viu que só sobrou eu dos sete. E ele viu, cara, esse moleque aí tem o perfil. Aí ele me convidou pra treinar com ele, cara. E aquilo ali pra mim me deu um gás. E eu comecei a treinar com o instrutor. O nome dele era Francis, cara. E eu tinha 14 pra 15. E eu comecei a treinar com ele. Ele devia ter uns 20 anos. Mas pra mim já era... Ele tinha 37 de braço com 15 anos. É, só que logo já foi pra 40. Eu realmente, cara, eu tinha... Eu tinha muita força. Eu tinha muita... Assim, o meu físico era muito responsivo, cara. Eu respondia rápido a tudo, sabe? Eu tinha facilidade em ganhar peso. Mas ao mesmo tempo eu tinha facilidade em engordar também. Então, automaticamente, quando eu entrei na academia... Aos poucos eu aumentei meu gasto energético. Eu fui mudando um pouco a composição corporal. Eu fui ganhando massa muscular. Não ganhava gordura, porque eu tinha uma... A minha alimentação, ela não era nada em especial. Acho que eu demorei muito pra engrenar nessa parte da nutrição. No início era mais treino mesmo. Só que eu tinha uma facilidade absurda em levantar peso. Quando eu comecei a treinar com o instrutor da academia... Eu já sabia treinar. Então, a gente meio que treinava como parceiro, assim. E eu lembro que teve alguns exercícios que eu comecei a botar mais peso que ele, cara. E ele começou a se sentir um pouco afetado. Porque, assim, por exemplo, o cara já treinava há muitos anos. E pra mim, treinar com ele era um... Porra, era um privilégio, cara. Eu sempre tive meus professores assim como referência. Então, porra, treinar com o menino, com o cara, com o Francis, que era o cara que nos instruía pra mim, era o máximo. Tinha foto dele na parede já competindo. Então, eu ficava fascinado, cara. E eu tava treinando com o cara e eu comecei a perceber que exercícios de tríceps, que envolviam tríceps, exercícios de empurrar, eu botava mais peso que ele, cara. E pra mim era muito fácil. Eu via que ele se quebrava inteiro e eu fazia muito fácil. E aí, a galera do supino já olhou aqui e já falou assim, pô, vamos botar esse cara pra competir supino, porque ele tem uma força absurda. Caralho, irmão, que foda, velho. E aí, eu comecei a competir supino, cara, porque eu era bom, não que eu queria. Só que, assim, ó, pra vocês terem uma ideia, cara, eu tinha 16... Naquela época, eu não tinha nem carteira de motorista ainda. Então, com certeza absoluta, eu tinha menos de 18 anos. E eu competia, eu pesava 79, 80 quilos, e eu batia supino 190 quilos no supino. Meu Deus, o que é isso, cara? Com 17 anos, velho. Eu batia o dobro do meu peso e mais 30 quilos. Puta que pariu. Então, por exemplo... Quando eu ia nos campeonatos de supino, cara, eu ganhava a minha categoria júnior, a categoria adulto, e eu ganhava o campeão absoluto, que era a relação que fazem entre peso corporal pra peso levantado. Eu levantava o dobro mais 30 quilos, então eu acabava ganhando de todo mundo. Então, eu sempre ia pra casa com três troféus, né? Eu ia pra um campeonato, ia chegar em casa cheio de troféus, e a minha mãe olhava aquilo e falava, meu Deus, onde é que esse grível ia parar? Porque ela era meio contra, eu tinha... Eu já tive alguns episódios de problema de coluna, enfim, aí ela olhava aquilo, também ela não tinha muito conhecimento do que eu tava fazendo. Mas, enquanto isso, eu estudava, fazia as coisas normais. Mas eu competia supino. Cara, eu ganhei tudo que você pode imaginar de campeonato de supino no interior. interior do estado, cheguei a ir pros campeonatos no sul, cheguei a alguns campeonatos sudeste do país, mas, assim, não era uma coisa que me atraía, sabe? Eu olhava e falava assim, cara, legal, mas eu ainda não fui pra isso que eu... E eu tinha uns amigos, cara, que eu fiz na própria academia, que começaram... Na academia, eu treinava numa academia chamada Flex, que era uma sala de musculação que tinha no estreito ali no continente. E era, cara, praticamente só homens, 99% do público era masculino. E eles tinham um campeonato interno da academia. Imagina, cara, naquela época, existia um campeonato interno dentro da academia. O público era tão... Era tão ferrenho, assim, que eles conseguiam fazer um campeonato com duas categorias, cara. Então, eu ia assistir... Então, a gente treinava todo mundo junto, alguns com o objetivo de competir supino, outros de fisiculturismo. Só que chegava no final do mês lá, os caras iam fazer um campeonato interno, cara, eu olhava e falava assim, porra, cara, no fim, eu não me importo com o quanto que eu levanto. O que me importa é o cara tirar a camiseta e tacar o shape. Olha só, os caras estão competindo. E eu sempre não... E até o dia que eu falei, cara, quer saber? Eu vou me aventurar. Vou competir em fisiculturismo. E tu já tava legal. Tava legal, tava legal. E aí, eu falei, vou fazer uma dieta e vou ver qual que é. Sem conhecimento nenhum, cara. Achava que era só proteína, que não comia carboidrato. Acabou que eu comia praticamente duas refeições de frango na época e tomava suplemento. Cara, eu me alimentava muito mal. Acredito que, assim, a deficiência de vitaminas, minerais, era horrível. Mas, cara, sabe o que acontece? Tu tem resultado. O negócio... Tu não tem o conhecimento, mas tu tem aquilo que tu precisa pra ter resultado. Tu consegue repetir aquilo ali todos os dias. Por mais que não é o adequado, tu vai ter um resultado porque tu tá replicando aquilo todos os dias. Eu lembro que, na época, cara, eu trabalhava na UFSC, eu estudava engenharia de aquicultura e eu fazia estágio no laboratório de análise de alimentos. Eu fazia análise microbiológica de alimentos. E eu ficava a tarde toda ali, cara. E eu levava um shakes, eu não tinha dinheiro pra comprar whey, então eu levava um shakes, assim, mistura de caseinato e cálcio com abomina. Ruim pra caramba. Eu ia lá no cantinho, tomava cada duas, três horas uma papinha de proteína, assim. À noite eu ia treinar. E era isso, cara. Não tinha muito conhecimento e minha rotina era assim, comia um pedacinho de batata no almoço com frango e no resto do dia era essa papinha e frango. E tu tinha que ir meio que testando o que tu tava fazendo e vendo o resultado, assim. Cara, na minha cabeça, era proteína pra crescer e o carboidrato pra dar um pouco de energia e não podia comer muito porque tinha que secar. Só que, cara, se o cara começar a treinar e comer um monte de proteína, por mais que eu tava fazendo tudo errado, tudo bem que ele não vai conseguir fazer isso muito tempo, mas ele vai ter o resultado. Se eu tô dizendo pra galera fazer isso, não tô dizendo pra galera fazer isso. Tu vai ter... Eu tô querendo dizer que, às vezes, cara, o fato de tu fazer algo com muita constância, mesmo que não seja o caminho adequado, é... Tu vai ter um resultado. Claro que se é... Ali eu não ia conseguir permanecer muito tempo naquele caminho ali. Por quê? Cara, deficiência de tudo que poderia... Imagina, cara, eu não comia fruta, eu não comia nada. Era só... Todas as vitaminas faltando. Nada, cara. Nada, nada. O ômega 3. Não, era a moda bicho mesmo, sabe, cara? Então eu me preparei pra isso, dessa forma. E o campeonato catarinense, cara, na época era bastante desorganizado. Eu lembro que eles desmarcaram a competição três vezes. Esse foi o meu primeiro ensinamento na... Caralho! Então tu chegava preparado pra subir... Isso. E daí os caras adiavam. Ó, o campeonato foi... Eu acho que, se eu não me engano, foi marcado pra junho. Então eu me preparei desde o início do ano. Eu nunca tinha feito uma dieta pra baixar o meu percentual de gordura daquele jeito. Então eu tava seco. Então nessa fase aí eu já não me preocupava mais em tirar a camiseta. Eu já tava caro. Eu tava... Assim, as pernas finas. Eu perdi muita massa muscular porque... Não que eu perdi. Eu não tinha muita massa muscular. Então às vezes quando o cara faz uma dieta muito restritiva com o objetivo de ficar seco, tu vai se deparar com o físico que tu tem de fato, né? Então... Tu perde a capa de ilusão. É, isso, isso. Tanto que o que mais acontece os atletas quando vão competir tem aquela fase do carbap ali. Depois a gente pode falar melhor sobre isso, mas a galera às vezes diz, ah, eu precisava comer um pouco mais. A galera acha que se comesse um pouco mais crescia um pouco mais. Mas tu tem um limite. O teu limite é aquele ali, entendeu? Então assim, eu fiquei pequeno mas trincado do avesso. E aí eles desmarcaram a competição. e cada vez que eles remarcavam a competição para o mês seguinte ou para daqui dois meses, todo mundo que estava se preparando acabava largando a dieta e esperando uma nova data. E eu não, cara. Eu permanecia de dieta mesmo sem saber qual era a próxima data. Tu ficou segurando seco igual um animal treinando. Eles remarcaram três vezes e o campeonato saiu lá para o final do ano. Em Joinville e no Shopping Cidade das Flores. Eu lembro até hoje, cara. Cara, eu cheguei lá, velho. Eu cheguei numa definição que aí eu comecei a pensar peraí. Se o campeonato tivesse ocorrido na primeira data eu não teria chego com esse grau de definição. Eu ganhei o campeonato absoluto. Meu primeiro campeonato foi o campeonato catarinense. Eu tinha 17 para 18 anos. Eu venci a minha categoria e venci o overall. O overall, para quem não sabe, é o campeão de cada categoria disputa o campeão da noite, o campeão absoluto. Então vai ter o atleta ou o campeão até 70, ou até 80, até 90, até 100, acima de 100. Caralho. E eu competi, cara, até 75, se eu não me engano. Eu tinha 70 e poucos quilos. Acho que 70 quilos. E ganhei de todos os atletas. Mas por quê? Porque eu tinha maior volume, maior maturidade, maior desenvolvimento, maior harmonia? Não. Porque eu estava extremamente definido, cara. E eu percebia que aquilo ali em cima do palco gerava uma ilusão. Fazia com que os detalhes, as divisões do grupo ali, do bíceps, do tríceps, das costas, aquela separação muscular gerava um efeito muito grande em cima do palco. E aí, cara, eu comecei a perceber que isso fazia total diferença, cara. E aí eu vi, poxa, peraí, se esse campeonato tivesse sido em junho, eu não estava assim. Então o segredo... Mas a galera, ela não atingia esse condicionamento por causa de cabeça ou por falta de conhecimento ou os dois? Eu acho que os dois, mas principalmente, cara, porque não que o... A gente não tinha conhecimento, mas principalmente porque os atletas, cara, a gente... Fisiculturismo, cara, quem entra assim, principalmente naquela época, acaba replicando o que os outros já vêm fazendo. Tu entra numa academia de musculação, tu vai conhecer um cara que já competiu, tu vai perguntar como que ele fazia, se ele falar pra ti que ele fazia XYZ, tu vai fazer exatamente isso. Então é assim, aonde tu caiu, tu vai fazer o que o cara faz. E aí, cara, quando eu entrei na academia, a galera fazia tipo, vai, de 10 semanas de preparação. Então a gente botava na cabeça que 10 semanas pra ser cara o suficiente, tinha que fazer isso, isso e isso. E aí, por ventura, eu fiz 20 semanas porque foram adiadas as... E aí eu vi, pô, peraí, com 10 semanas eu não chegaria com o físico que eu cheguei em 20 semanas. Eu falei, cara, a questão não tá só em o que fazer, mas por quanto tempo fazer. Então ali foi meu primeiro grande aprendizado na musculação. Tanto que nos campeonatos seguintes, cara, eu não me preparava mais em 10 semanas, eu me preparava em 20 semanas. E aí eu comecei a ser conhecido pelo condicionamento extremo. E o que acontece? A galera me encontra no backstage e fala assim, pô Edu, o que que tu faz pra ficar tão seco, cara? Eu falo, a pergunta não é essa. A pergunta não é o que eu faço pra ficar mais seco, é por quanto tempo eu faço. Talvez tu faça a mesma coisa que eu, talvez até melhor, só que eu faço por mais tempo que tu. Então existe uma variável aí que é o tempo, cara. E esse aí tu não compra na loja de suplementos. Só que se torna muito difícil, porque é um período difícil. Esse é o período mais crítico, vamos dizer, da preparação mentalmente. Se torna mais difícil, cara, porque assim, se a gente pegar, quanto mais extremo é, menos sustentável se torna. Então, se a gente falar que eu fazia uma dieta sem muito conhecimento, à base de frango, batata doce, papinha de caseinato de cálcio com albumina, a gente imagina que isso é o extremo do extremo do extremo. Mais difícil que isso, cara, eu não consigo imaginar. E é difícil um atleta, uma pessoa suportar isso durante muito tempo, 20 semanas. Imagina um menino com 17 anos de idade, galera jogando futebol, aniversário, festinha, conhecendo as meninas. Eu estava me conhecendo, conhecendo o mundo, as festas, e, cara, a minha vida foi essa. Então, assim, eu já tive a primeira lição ali, entendeu? De já conhecendo como que era esse sentimento de abrir mão do prazer momentâneo por um objetivo maior. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara. A gente já esteve com um neurocientista, psicólogo, médico, psiquiatra, filósofo, astrólogo. Tenho certeza que tu vai gostar.